Eu estou extremamente entusiasmado e extremamente agradecido às organizações luso-americanas que estiveram aqui, organizações não só do Aaron Bell, mas também de Harrison, de Elizabeth e de outros locais do estado de New Jersey. E não esperávamos ter tanta gente no City Hall para a cerimónia do Ostear da Bandeira, que é a primeira cerimónia nas celebrações do Dia de Portugal. Nós temos a intenção de fazer as celebrações do Dia de Portugal com grande dignidade, demonstrando exatamente que o trabalho e o valor da comunidade portuguesa deve ser demonstrado com a mesma dignidade que nos fez ter uma história muito rica e de que nos devemos honrar. Portanto, eu estou agradecido de sobremaneira a todas as pessoas que estiveram connosco hoje, para cima de 200 pessoas, que a todas as organizações luso-americanas que estiveram representadas hoje com as suas bandeiras e com as suas cores e o meu coração está cheio de alegria hoje.